O que ele vai precisar? Eu sou a cultura, mas ele não precisa. Tá, não. O que ele vai precisar? O que ele vai precisar? O que ele vai precisar? Bom dia, bom dia. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigada. O que ele vai precisar? O que ele vai precisar? Obrigada. ...excelente, intensiva e alta qualidade co-operação. Tragmaticamente, é preciso ter feito um решimento. Nós queremos dar um êxito sobre o aspecto de segurança. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Amém.